Por isso que a gente vê tanta gente perdendo dinheiro no day trade no Brasil. O Brasil não tem liquidez pra day trade, por sinais serem minimamente confiáveis no day trade. Aí tu vê uns malucos jogando no 2 minutos do futuro, em 3 minutos do futuro, vão quebrar. E por isso que tu vê as pessoas quebrando, e quebrando uma atrás da outra. Por quê? Porque não tem liquidez!